Eu nem vou comentar o que você estava pensando, melhor deixar pra lá. Esse aqui é o pepino do mar e essa é uma das estratégias de defesa desse animal, que no geral não oferece grandes riscos para um predador. Uma é secretar uma série de tubos pegajosos pelo fiofó que grudam no predador e podem imobilizar ele, dando tempo pra ele fugir ou até dando o game over no predador. A segunda tática é chamada de evisceração. Nessa, ele ejeta parte de seus órgãos internos, também pela parte de trás, com a intenção de confundir o predador e ele fugir. Esses órgãos podem levar até 140 dias pra se regenerar. Enquanto isso, ele entra numa lei do mínimo esforço pra economizar energia pra isso. É uma decisão extrema, mas que vale a pena. Curtiu e seguiu? Então, até o próximo!